Olá amigos orquidófilos, tudo bem com vocês? Estávamos aqui olhando as plantas no orquidário e nos deparamos com uma situação que é muito comum nas orquídeas que é aquela desidratação nos bulbos mesmo quando você rega elas diariamente o que será que acontece? Acompanha no vídeo que eu vou te contar Olá, vamos olhar este oncidium chuva de ouro, uma planta lindíssima com florações muito duráveis e nós nos deparamos com essa plantinha aqui, aparentemente saudável, a gente pode ver que ela está em floração e tem raízes aqui externas ao substrato porém se nós fizermos um olho mais clínico, um pouquinho mais apurado nós vamos ver que ela teve vários botões, várias flores e botões que abortaram e os bulbos estão completamente desidratados olhem, muito desidratados mesmo o que será que está acontecendo? O que ela tem para estar nessa situação? então essa é uma questão muito frequente que chega até nós na questão, eu rego, não está faltando água, eu molho sempre a minha orquídea mas ela continua desidratando vamos comparar aqui com uma planta da mesma espécie com os bulbos sadios olhem a diferença aqui planta bem hidratada e aqui a planta desidratada o que está ocasionando isso? a questão, gente, é sempre de nós observarmos bem principalmente o substrato que essa planta está submetida então aqui nós vamos ver que tem um composto orgânico enorme em cima do vaso onde as raízes vão estar comprometidas de baixo, de cima a baixo aqui nós já vamos ter um substrato adequado e uma adubação que não foi feita com produto que vai prejudicar o enraizamento da planta então às vezes a questão de saúde da planta está ruim ou precária não é porque você não dá água é porque ela não tem raízes e nem pontas para absorver a água que ela está precisando então isso aqui está decompondo a planta e ela só não morreu ainda porque ela tem essas raízes que escaparam do substrato que ficaram para fora não estão em contato com esse substrato velho e cheio de produtos orgânicos que acabaram danificando a raiz vamos tirar ela aqui do vaso e eu vou mostrar então para vocês como é que está a situação dela ali dentro então vamos ver como é que a gente faz para trocar este substrato nós precisamos um vaso adequado então aqui vocês estão vendo o vaso exclusivo aqui do Orquidário Tradição onde ele tem todas essas aberturas para o controle da umidade e a ventilação então use sempre esse vaso que é específico para suas orquídeas nós vamos precisar também de uma tesoura esterilizada nós esterilizamos com esse aqui vai precisar de uns aramezinhos e de uma estaquinha para a gente poder firmar essa planta até que ela enraize bem dentro do vasinho com os materiais em mãos vamos pensar qual é o substrato adequado para usar essa planta tem poucas raízes então o esfagno não é indicado porque ele vai deixar muita umidade dentro do vaso e a planta não tem raiz para absorver essa quantidade de água com o esfagno nós poderíamos usar a casca de pinos fina porém também ela vai ficar mais compactada e menos aerada nessas raízes então também não vamos utilizar nós vamos utilizar a casca de pinos mais grossa aqui ela é misturada com o carvão e aqui nós vamos ter um bom resultado de aeração para essas raízes novas que vão surgir vamos ver então como é que essa planta está dentro do vaso agora a gente nem precisa fazer muito esforço para tirar ela aqui de dentro está muito mole ela está completamente solta olhem só pouquíssimas raízes completamente em situação de decomposição de apodrecimento dessas raízes este substrato que está aqui descartamos não serve mais para uso nas suas orquídeas você pode usar para composto orgânico lá na sua horta descartamos o que vamos fazer com essa parte vamos limpar muito bem essas raízes agora sim com raízes limpas nós vamos ter que fazer um sacrifício aqui a planta precisa se estruturar novamente com raízes e hidratação então nós vamos cortar a haste floral essa haste floral aqui a gente pode colocar ela ainda num copo de água e deixar fazendo embelezando o nosso ambiente ainda por alguns dias mas para a planta não há possibilidade de permanecer na planta então pessoal agora com as raízes limpas nós vamos fazer o que onde nós cortamos nós vamos aplicar a canela em pó aqui canela em pó aqui o pó onde nós cortamos a haste e também passamos um pouco de canela em pó sobre o último pseudobulbo pelo rizoma e nas raízes certo? porque a canela em pó porque a canela em pó ela é um bactericida fungicida e cicatrizante então nós precisamos agora que essa parte não fungue e também vamos cicatrizar o corte que nós fizemos para não entrar por aqui nenhuma doença na nossa planta e agora sim com o vasinho certo em mãos vamos replantar essa plantinha nós vamos colocar um pouco de substrato no fundo para fazer a altura que a planta precisa estar no vaso ela tem que ficar na altura da borda do vaso ela não pode ficar enterrada lá dentro e sempre essa parte atrás antiga coladinha atrás e aqui o espaço onde a planta vai crescer as novas brotações e vamos completar com o substrato a gente faz essas batidinhas que é para o substrato se acomodar melhor e aqui nós temos a planta nova não ficou muito firme o que vamos fazer vamos colocar uma estaquinha não precisa ser muito grande para fixar melhor a planta no vasinho e com o amarril nós vamos prender esse pseudobulbo para deixar a planta firme ao vaso agora sim a planta está prontinha para receber a adubação e enraizar neste substrato novo outra dica importante não devemos deixar essa planta num local muito quente devido ela não ter essa condição de estar perdendo a água facilmente ela precisa se hidratar então se vocês tem plantas desidratadas prefira um ambiente mais sombreado não sombra 100% mas não com muito sol certo? um ambiente mais fresquinho para a planta conseguir ter uma umidade ambiente adequada para o desenvolvimento das próximas raízes necessita aqui passar algum produto indutor de enraizamento vocês viram que a planta já tem uma parte de raízes novas aqui na frente então só retirando a haste floral que estava fazendo um desgaste grande a planta nós já vamos fazer com que essas raízes consigam mandar ao invés de mandar a água e os minerais todos para a floração para poder hidratar esses bulbos aqui então nós não vamos precisar fazer nenhuma aplicação hormonal ou coisas parecidas na planta porque aqui nós inclusive não utilizamos nós vamos continuar fazendo a nossa tabela de adubação nós vamos colocar aqui o osmocote vamos fazer o aminoácido o cálcio conforme a tabela de adubação que inclusive já tem vídeo no canal sobre a adubação certo pessoal? espero que vocês tenham gostado desse vídeo deixa eu dar um oi aqui para vocês espero que tenham gostado desse vídeo que tenha ajudado vocês quando tiverem plantas desidratadas o mesmo serve para as catleias enfim todas as espécies que estiverem com problemas assim interessante a gente retirar as flores para não desgastar mais a planta e colocar ela num substrato mais drenado até que ela se recupere obrigado por assistir tenham um ótimo dia para vocês e até o nosso próximo vídeo tchau tchau tchau